Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos no canal, galera é um prazer ter vocês por aqui Sabadão a loja lotada aqui, vamos falar baixo pra não atrapalhar o atendimento Turma, estou eu aqui na Criboni, depois de tanto tempo, foi difícil Eu consegui entrar e fazer o vídeo, gravar, levar materiais pra vocês E eu estou aqui pessoal, diante da Mr. 300 Galera do céu, que motoca bonito Olhem só, vou pegar detalhes pra vocês dessa moto aqui e tentar mostrar De repente está tendo bastante barulho, pessoal, mas vamos lá É assim que a gente vai fazer Turma, olha só as linhas dessa moto aqui, olha só aqui na frente Bem aqui, olha só a caída do farol, juntamente com o desenho da bengala Esse defletor de ar, aqui tem a informação CB e Mr. A cilindrada dela, pessoal, é 293.5, mais precisamente Faróis, tudo em LED, olha só O farol dessa moto em LED, é uma tendência agora, né pessoal A gente vê que as motos da Yamaha também já está com bastante LED Quase toda linha já está com os faróis em LED Olha só, disco de freio, show de bola essa moto aqui Bom, 293.5, alguma coisa assim, tá? Mas é 293 cilindradas, está marcado até aqui, ó 293 cilindradas, 24,7 cavalos de potência máxima Isso não é etanol, tá pessoal? Isso não é etanol, tá? Então, 304, olha só 60 Para mostrar para vocês detalhes aqui do lado de cá também Cara, essa motora ficou muito, muito inspirada na 500, né? O painel dela também, ó Tudo digital Piscas em LED Lanterna em LED É branquinha assim, mas quando acende, acende vermelhão Coisa linda O farol dessa moto Ficou muito bonito, muito harmonioso Os piscas, percebam só Os piscas, ele está bem elevado, ó Nas motos mais normais, o pisca fica nessa região aqui Bem do lado E esse agora está bem em cima aqui Bem pertinho do painel Do painel no pisca, a distância é bem pequenininha Olha aí só O melhor que eu fiz aqui com aquela moto aqui Você percebe que o pisca está bem do ladinho do painel Olha só a harmonia dessa moto O defletor de ar aqui embaixo O banco com dois níveis Coisa linda, hein? A traseira aqui, ó Recebeu um tratamento em preto O vermelho muito bonito Mas tem outras cores dessa moto Para mostrar para vocês Com certeza a galera vai pintar essas rodas de outras cores Suspensão monoshoque na traseira Freios ABS? ABS pelo menos na janteira é ABS Na traseira, eu não sei Mas deve ser também Freios ABS na traseira Galera, que moto Bonita Bonita mesmo Show de bola Olha só, uma pique Um detalhe também interessante aqui, pessoal Olha só No tanque dela O tanque é metal, né? A Honda tem essa característica E aqui tem esse acabamento Que passa no tanque A chave, outra tendência também, pessoal A chave dela, ó Ela não fica mais no painel, tá? Fica aqui, ó Apoplada no tanque Então, movimentando o guidão Você não mexe a chave Enfim, a chave fica A chave fica nesse alojamento Bem bacana essa sacada Aqui O 300F Com o carnaio de traseira Apoio bem esportivo aqui, ó Pro garupa Bonita essa moto Ficou bonita A gente tá numa geração De motos hoje E carros, cara Que de repente é a melhor fase Vai Olha só Que show essa moto Muito bonita Espero muito em breve Poder andar Com essa moto Dar um rolaio zaço com ela Aquele é o Pirelli Diabo Dá um perio muito bonito Aro 17 Aqui na frente Aqui, ó O leito do ABS É fácil saber se ela tem ABS na traseira Vamos ver se tem esse leitor de ABS Então ela tem ABS na rola de traseira também, pessoal Essa telinha aqui Essa gradinha aqui Esse carforadinho Ele mostra que ali é o leitor do ABS Dá pra não deixar a rola travar Atrás também é o Pirelli Diabo 150, 60, 17 O diâmetro é o mesmo da frente Um perio muito bonito Um design bem pra asfalto mesmo Um pisca Não vejo a hora de de repente pegar uma moto dessa E dar um baita bom rolê Olha só A alcinha A alça da traseira aqui, ó Ela só tem o suporte na frente Aqui atrás é livre Então Bem legal Bem legal essa sacada aí Turma, o que vocês acharam aí Da nova Twister 300? Aqui fica a bateria Ah, uma telinha plástica aqui, pessoal Bacana Muito bem harmonioso Muito bem acabado aqui Os parafusos Sem risco de De enroscar Bom, muito bem feita a moto Muito bonita Uns detalhes bem curiosos aí Que assemelham bastante A CB500 É uma tendência, né? Uma hora Uma vez que fizeram a moto Que fez sucesso É óbvio que as outras Vêm seguindo o mesmo design A mesma linha Turma, é isso aí O que vocês acharam aí Da Da Twister 300 Eu achei top Eu achei top Preço Vou colocar aí na No Roda B Na descrição do vídeo E Agradecer O pessoal da Cremoni Motos Que deixou filmar Deixou fazer o superficial Dessa moto aqui Em especial O Zé Lucas O vendedor prêmio aqui Da Cremoni Motos De Presidente Prudente Zé Lucas Gente finíssima Foi quem me recebeu E Que me permitiu Autorizou aí Com autorização do gerente De loja A fazer um vídeo Da moto aí Turma Desde já Agradeço a vocês aí Que assistiram o vídeo Até aqui Deixe o seu comentário O que vocês acharam Da moto E quem sabe Logo logo Eu não troco um Joia desse, hein pessoal Ou essa aqui Ou uma XLE Ou uma Wander Eu quero trocar de moto Eu quero trocar de moto Não sei qual moto Eu troco No futuro aí Mas Vai ser um trem assim De 200 cilindradas Pra cima Beleza? Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Um abraço